E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. Eles vêm para prestar homenagem. Eles vêm para prestar honra ao rei dos reis. E a igreja, em seu sono denominacional, não sabe nada acerca disto. Eles são estranhos. E como Philon uma vez disse, eles não eram reis, porém eles eram eles eram suficientemente grandes para serem os hóspedes de honra do rei. E aqui estão eles, sentados nas costas desses imponentes animais, enquanto vão através das ruas, dizendo, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A Bíblia disse que toda Jerusalém e também Herodes perturbaram-se. Seu testemunho despertou algo. Venha ver a glória do Deus vivo. O Espírito Santo está caindo. como fez no princípio. As escrituras devem ser cumpridas e aqui está no tempo do fim. E enquanto estes magos se moviam através das ruas, eles agitaram desde o rei até o porteiro com esta mensagem. Onde está ele? Em que lugar está ele? Eles não tinham a resposta. E hoje, quando Sputniks estão varrendo os céus, quando os sinais de aniquilação total estão próximos. Quando mulheres e homens estão entregando-se ao pecado e vivendo em impiedade. As pessoas gritam, O que isso significa? E a igreja não tem a resposta. Ela jaz adormecida. Mas o Espírito Santo, a luz imortal e eterna de Deus, está aqui para brilhar sobre quem quer que queira e possa recebê-lo. O que a estrela significa para nós hoje, amigo? Daniel nos dá a resposta. Daniel 12, 3 Daniel 12, 3 Disse Os que são entendidos reconhecem o seu Deus resplandecerão como os firmamentos do céu. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. O que somos nós hoje, então? Somos estrelas. Cada cristão nascido de novo é um testemunho do Senhor Jesus Cristo. Uma estrela para refletir o poder e a santidade do Senhor Jesus. Para refleti-lo em sua vida. Para aperfeiçoá-lo em seu falar. Para aperfeiçoá-lo em seu poder de cura. Para aperfeiçoá-lo em sua ressurreição. Para refleti-lo em cada maneira. Que ele foi refletido para nós por Deus, o Pai. Somos estrelas. Observe. Que tipo de estrela deveria ser você? Essa estrela não era guiada pelo seu próprio poder. Era guiada pelos poderes celestiais do Deus Todo-Poderoso. E se alguma vez vamos encaminhar pecadores a Cristo, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8.1 disse Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito. Se vamos ser uma estrela para refletir a luz de Cristo para trazer pecadores a Ele temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Correto. E não podemos ser comuns Temos de ser incomuns Não podemos ser comuns porque o povo de Deus é um povo peculiar Ele tem sido no decorrer das eras Embora peculiar Mesmo assim a estrela era brilhante Não brilhante na educação do mundo dos negócios do mundo Mas brilhante como sacrifício diante do Senhor Nós nos prostramos Como os magos fizeram Na presença do rei dos reis Para refletir sua luz Você é uma estrela Cada cristão é uma estrela Para guiar o perdido Para guiar o cansado O pé do viajante Para aqueles que estão procurando Então a estrela Não pode ser guiada por si mesma Deve ser dirigida pelo Espírito Deve refletir o brilho de Deus em sua vida Abster-se das coisas do mundo E viver pia e sobriamente A vida presente Deve refletir a luz De seu grande alguém que brilhou O que devemos fazer então? Levantar e resplandecer a luz de Deus Aos moribundos Nas trevas profundas deste mundo Nós devemos refletir e resplandecer A presença do Senhor Jesus Em seu poder ressuscitador Como ele é ontem Assim ele é hoje Para refleti-lo Mas lembre-se Então a estrela novamente Quando terminou o seu curso Não exigiu nenhuma honra A estrela simplesmente trouxe Os homens ao seu destino E mostrou-lhes aquela luz perfeita E nós como membros do corpo de Cristo Esta manhã amigos Somos luzes de Deus Porém não existimos nenhuma honra Para nós mesmos Quando conseguimos Nosso paciente E nosso A pessoa que estamos conduzindo Quando nós a conseguimos Devemos desonrar a nós mesmos E conduzi-los para a grande e perfeita luz Que brilha para iluminar o caminho De cada homem Que entra no mundo O Senhor Jesus Cristo Não um mito chamado Papai Noel Não alguma igreja por denominação Mas aquela verdadeira e perfeita luz Jesus Cristo O Filho do Deus vivo Amém